11h06, nossa o tempo vazou, quando o assunto é bom é assim mesmo, mas deixa eu só fazer um registro aqui de um whatsapp que a gente está recebendo uma mãe que trabalha pode não estar vendo se o filho está se envolvendo ou não com coisas perigosas, é o cuidado com o outro isso chama-se criar o caos social, esses condomínios de muitas pessoas, duas mil pessoas, tem essa responsabilidade eu achei muito legal isso daqui até porque é aquilo que a gente fala do comunitário, do eu me preocupar com o vizinho não só com se estão vendo a questão de roubo ou não, mas também se o filho do meu vizinho está recebendo em casa muitas vezes os pais trabalham o dia todo, quem é que está entrando na casa, quem está acontecendo eu acho que isso não é bisbilhotar a vida do outro quando o intuito é fazer a segurança de vizinhos estou recebendo aqui um especialista em segurança privada, o Rubem Henrique, boa noite Rubem muito boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a todos os ouvintes, eu espero que a conversa seja edificante e que realmente venha a propor soluções diferentes você acompanhou desde o início a conversa que a gente fez com a Polícia Militar e Polícia Civil onde entra vocês, por exemplo, que trabalham com a segurança privada nas ruas, por exemplo? nós temos uma responsabilidade social, afinal de contas é o nosso negócio a segurança e a segurança pública indiretamente também influencia no nosso trabalho de modo que nós entendemos que somos um elo pequeno, mas importante nesse processo também e nós levamos a cultura da segurança para as pessoas, você falou muito bem hoje em dia as pessoas estão se distanciando cada vez mais das relações está ficando muito digital está ficando muito digital ou até verbal, eu te encontro e digo, aí meu, valeu, valeu, um abraço por que eu não dou um abraço? chega o ponto até mesmo de um relacionamento tão próximo, que é o caso da esposa com a esposa falarem através de redes sociais e dificilmente ter um tempo para diálogo em família hoje em dia é cada vez mais difícil que as famílias sentem à mesa, né? pela correria, não estamos assim, não estou em uma crítica, né? mas o fato é que... é uma realidade é uma realidade e isso tem sido uma brecha de segurança para a família, né? de uma forma geral no caso, por exemplo, a empresa de vocês, ela trabalha com segurança o que tipo de segurança, como é que funciona isso daí? nós olhamos a segurança de uma outra ótica, né? ou seja, nós precisamos envolver as pessoas normalmente que se trabalhe a segurança contratando segurança ou comprando a segurança de uma determinada empresa nós entendemos que essa é uma responsabilidade compartilhada a sua segurança, ela não é delegável a uma empresa ou uma pessoa você é responsável por ela, portanto, deve participar nós buscamos integrar os vizinhos, as famílias, né? em busca desse resultado e essa tarefa é uma tarefa que a gente vem traçando aí ao longo dos últimos dois, três anos mas aí eu posso dizer o seguinte se eu sou o responsável pela segurança por que eu contrato o serviço de vocês, então? porque quem é responsável por educar a criança? os pais os pais a escola escolariza, né? mas o pai educa aquilo que eu digo a casa educa, a escola torna cidadã é isso aí a segurança não é muito diferente nós temos a nossa especialidade podemos cooperar com as empresas mas se elas precisam fazer parte do projeto, do modelo elas não podem simplesmente delegar 100% as atividades para uma empresa e achar que estão seguras então essa proposta é uma proposta realmente inovadora, né? como eu falei, há três anos a gente está trabalhando com esse viés de rede social de segurança onde nós buscamos retomar aquele relacionamento entre os vizinhos para que eles possam então tomar medidas em conjunto nós chamamos de núcleo de ação hoje contamos já com mais de duas mil famílias nessa rede social em Joinville e com mais de 400 pontos de monitoramento distribuídos em vários bairros, né? tá, vamos supor assim por exemplo, quem está nos acompanhando eles contratam o serviço de vocês vocês colocam câmeras e criam uma rede? como é que é? é, nós criamos uma rede social a primeira tarefa e a mais difícil delas é fazer com que os vizinhos se conheçam difícil por quê? porque as pessoas não estão com muito tempo hoje, né? mas elas precisam se reunir, né? nesse ponto a gente precisa tem vizinhos que moram há 30, 35 anos que é uma cultura de Joinville exatamente até pelo estilo germânico as pessoas vão ao limite do muro, né? exatamente vocês sentem essa dificuldade? eu ouvi do presidente de uma associação em Curitiba ele falou assim temos que acabar com a cultura claro, sem comparação mas aí ele chamou da cultura do cão, do cachorro o que que é? de cuidar somente o que é teu, né? e pensar também no outro afinal de contas o que acontece com o meu vizinho passa a ser do meu interesse esse é senso de coletividade exatamente é difícil de você virar esse jogo mas a experiência mostra os resultados férteis tão positivos nessa questão quando os vizinhos realmente resolvem trabalhar a sua região a cidade para que uma cidade seja feliz ela precisa ter munícipes, cidadãos felizes e não há nada eu tenho aprendido que o que pode roubar a alegria de uma cidade literalmente é o ladrão porque são pessoas simples que estão sofrendo hoje nas suas casas se você não conhece se você não foi você conhece certamente alguém que já sofreu um arrombamento na sua residência e esse tipo de crime realmente toca no mais íntimo da família a pessoa se sente assim uma sensação horrível de impotência impotência você vê eu lembro uma vez que eu fui roubado eu me sentia assim tão impotente tão mal porque eu estou nós estávamos dormindo em casa o camarada meteu o pé no porta lá atrás roubou mas eu também fui culpado porque eu chegava em casa e deixava minha carteira em cima da mesa o camarada foi lá olhou ele ficou louco uma carteira ali então é aquilo que a gente falou desde o início a minha responsabilidade o meu dever de cidadão na questão de segurança não é só me preocupar mas também olhar o outro lá acontecendo como o coronel falou hoje aqui hoje a polícia militar abordou pegou alguns miliantes em ação quando estavam saindo da casa roubando porque algum vizinho ligou e disse estou roubando a casa do meu vizinho exatamente é esse ponto que eu quero chegar é trabalhar o que a gente chama de prevenção naquilo que é essencial naquilo que é básico você falou isso aqui de portão aberto e por incrível que pareça eu posso dizer porque participei ativamente da parte operacional certamente tem centenas talvez milhares de portões nessa hora abertos de residência abertos mesmo então esse olha só um tempinho o doutor Dirceu disse que foi atender uma investigação de um profissional aqui que se acordou com o camarada com o revólver na cabeça dele e daí foram ouvir mas como que o camarada entra o camarada dormindo o que aconteceu a secretária do lar a diarista ou a mensalista a empregada doméstica chegava pela manhã e daí para não ter que se acordar cedo para ir lá abrir a porta para ela entrar eles acabavam deixando a porta da lavanderia aberta a informação chegou para alguém entraram pela porta da lavanderia aqui em Joinville o camarada se acordou com o revólver na mão na cabeça ou seja se a porta estivesse fechada não ia acontecer isso exatamente dificultaria isso então essa consciência essa cultura que a gente precisa passar para as pessoas e nós como empresa de segurança trabalhamos lá atrás lá na prevenção essa é a ideia então eu dividiria em três grandes fases essa implantação a primeira é que os vizinhos se conheçam é feita uma reunião e ali realmente é muito gratificante as pessoas trocam informações telefone criamos uma rede social o whatsapp o whatsapp ou nós temos a nossa própria rede social mas as pessoas estão muito conectadas ao whatsapp então é preferível a maioria utiliza o whatsapp mas dentro quem modera essa rede social é uma empresa porque tem a sua especialidade tem que ter certo cuidado na condução dos grupos ok num segundo momento é feita a identificação da rua nós identificamos toda a rua dizendo que ela passa a ser monitorada pelos moradores a partir daquele momento e num terceiro instante são colocadas câmeras de segurança por todo o período da rua e quem monitora essas câmeras? são os próprios moradores eu vou receber na minha casa um monitor que eu vou ter a movimentação da rua? não, você vê através do seu celular tablet, notebook enfim você tem acesso você e a sua todos os integrantes da família dando aquela olhada e interagindo isso vai começar a gerar um conteúdo e é esse conteúdo que nos interessa porque ele vai mapear tendências especificamente daquela região daquele núcleo que a gente chama de um núcleo de ação então ele vai mapear essa tendência e aí sim nós filtramos em caso e passamos essa informação de uma forma mais qualificada para o poder público que possa utilizar no caso que alguém possa ver algum tipo de movimentação eles vão relatando eles vão relatando é um veículo é um veículo suspeito aí vocês entram em contato com a polícia para passar? é nós entramos nós entramos em contato também a gente recomenda que o próprio morador o faça porque de novo nós somos catalisadores de um processo então quem tem que fazer é o morador vocês dão os equipamentos os equipamentos todo suporte até operacional em caso de emergência também deslocamos a viatura para que isso aconteça eu acho muito interessante até porque isso é uma saída é eu acho assim como as pessoas acabam fazendo planos de saúde porque o SUS não dá conta acabam escolhendo às vezes o serviço particular porque o Estado não dá conta na questão da educação na segurança também é assim a gente tem que ver algumas alternativas e essa é uma alternativa que está acontecendo aqui em Joinville e está sendo praxa aqui em Joinville quando a comunidade se une num senso de coletividade para fazer a segurança coletiva certo e nós estamos assim com iniciativas também fora nasceu em Joinville nós também estamos com iniciativas fora isso é made in Joinville é made in Joinville legal então estamos com iniciativas fora do Estado em São Paulo e até mesmo em Orlando na Flórida a nossa ideia é realmente transformar essa plataforma numa grande rede social de nicho exemplo de outras redes sociais que ameaçam aí também o Facebook que é o que tem hoje aí por exemplo o Waze o Waze é essa rede social o Waze tem de movimentação de ruas isso os americanos tem a next door que chamam aqui é um conceito parecido com o next door só que com foco na questão de segurança Rubem Henrique muito obrigado por ter vindo aqui sua participação acho que elucidou bastante e deu essa oportunidade para os nossos telespectadores saberem que tem alguma coisa diferente a ser feito também na questão de segurança muito obrigado eu que agradeço tá bom gente eu espero que o programa de hoje pelo menos pra mim foi eu gostei eu aprendi bastante coisa eu gosto quando eu saí daqui e aprendi coisas eu acho que o objetivo do programa foi exatamente esse mostrar pra vocês da nossa responsabilidade superar a opinião pública superar como dizia o meu professor de filosofia superar a doxa e ver também um pouco qual é a nossa responsabilidade nessa questão de segurança o nosso dever é claro que os direitos nós temos vamos buscá-los mas é o dever também a gente tem que fazer uma semana abençoada pra você que Deus te abençoe tenha uma boa noite de sono a programação do TV Brasil Esperança continue e eu volto se Deus quiser segunda-feira que vem porque a partir de amanhã até sexta quem fica aqui no TV Brasil Esperança é o Sérgio Silva com TVB Entrevista boa noite tchau